O CEMIL DO CEDES E vai a casa de um amigo, coisa assim Que eu já pensei num programa pra gente sair Entre um sorvete e outro, um beijo na mão E eu no seu coração Já tenho as entradas da matinê E eu quero ver com você E quando a noite chegar a gente vai Algum lugar, matar o desejo de se amar Felicidade e outra vez voltar a sorrir Diga que vai dormir com a sua amiga É natural e que seus pais não levem a mão E eu quero é ter você pra mim Maldo dos Teclados, ao vivo pra você Não me deixe fora da sua agenda no fim de semana Não me esconda, telefone, não fuja de mim Invente uma desculpa pros seus pais Que vai na casa de um amigo, coisa assim Que eu já pensei num programa pra gente sair Entre um sorvete e outro, um beijo na mão E eu no seu coração Já tenho as entradas da matinê E eu quero ver com você E quando a noite chegar a gente vai Algum lugar, matar o desejo de te amar Felicidade e outra vez voltar a sorrir Vai dormir na sua amiga É natural e que seus pais não levem a mão Eu quero é ter você pra mim Aqui assim, pra mim Eu quero é ter você pra mim Aqui assim, pra mim Ter você pra mim Aqui assim Eu quero é ter você pra mim Aqui, assim Eu quero é ter você pra mim Ao vivo! Valeu! Ao vivo! Cernilo Cedês Grande parceiro Primavera chegou, seu amor me pegou E eu te amei Quantas flores colhi no jardim dos meus sonhos E te dei Flor e folhas e frutos caindo Esse amor consumindo Eu me entreguei Foi loucura, paixão, foi amor, sedução O que foi? Não sei Te amei demais Você nem viu E eu chorou e eu chorei Te amei demais Você sorriu e eu chorei Você foi um verão vendaval de ilusão Foi temporal Foi o frio no inverno, o amor mais eterno Nenhumão Eu te quis com uma mãe Quero um filho A luz Quero um brilho Tão natural Meu amor, seu amor, seu amor, o espinho, a flor Amor de carnaval Te amei Te amei demais Te amei demais Você nem viu Te amei demais Eu te amo Eu te amo Na 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 Gosto quando sua mão Vem acariciar o meu corpo Atrevi da minha sonha Minha tinta me arranha Me deixando quase louco Gosto quando seu olhar Quer viver dentro do meu Minha pupila dilata Segundo ela relata Que o meu amor é todo seu Só sei que você faz De um jeito afim Que alguém jamais cuidou de mim O curumel Que eu guardei para adoçar O fruto especial Só sei que você dá Tudo que tem Igual você Não há ninguém É um alto astral De amar é o bem que apaga qualquer mal Gosto quando você tem Gosto sua mão Vem acariciar o meu corpo Atrevi da minha sonha Minha tinta me arranha Me deixando quase louco Gosto quando seu olhar Quer te ver dentro do meu Minha pupila dilata No segundo ela relata No segundo ela relata Que o meu amor é todo seu Só sei que você faz De um jeito afim Que alguém jamais cuidou de mim O curumel Que eu guardei para adoçar O fruto especial Só sei que você dá Tudo que tem Igual você Não há ninguém É um alto astral De amar é o bem que apaga qualquer mal Ao vivo Na aula dos teclados O melhor do brega O deixar Pelo menos falar de nós Por um minuto Por um minuto ouvi tua voz Nem precisa me perdoar Sabe Já não consigo entender Se quem errou pra valer Me diz que agora tanto faz Que já não me quer mais Me diz que nunca Não vai me ligar Na hora que a saudade A vontade apertar Na busca incessante De outro amor encontrar Tentando achar a saída Quero esquecer Como se fosse fácil Apagar tudo assim Matando nossa história A metade de mim O deixar Ao vivo O deixar Pelo menos falar de nós Por um minuto ouvi tua voz Nem precisa me perdoar Sabe Já não consigo entender Se quem errou pra valer Me diz que agora tanto faz Que já não me quer mais Me diz que nunca 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 Vai me ligar Na hora que a saudade A vontade apertar Na busca incessante De outro amor encontrar Tentando achar a saída Quero esquecer Como se fosse fácil Apagar tudo assim Matando nossa história A metade de mim O melhor do brega Vai me ligar Na hora que a saudade Na hora que a saudade A vontade apertar Na busca incessante De outro amor encontrar Tentando achar a saída Quero esquecer Quero esquecer Como se fosse fácil Apagar tudo assim Matando nossa história A metade de mim Deixar 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 Oh, deixa Deixar Oh, deixa Deixar Alô amor, tô te ligando de um orelhão Dá um barulho, uma confusão Mas eu preciso tanto te falar Depois das seis, tô te esperando no mesmo lugar Pois estou louco pra te encontrar Pra outra noite de aventura Fui eu que fiz amor por brincadeira E acabei me apaixonando Meu amor, eu me rendo a você Pois estou te amando Você deixou em mim uma saudade Com seu jeito de fazer paixão Você fez maravilhas, loucuras no meu coração Um beijo pra você Não posso demorar Tô numa ligação urbana Tem mais gente pra ligar Um beijo pra você Não posso demorar Tô numa ligação urbana Vem correndo me encontrar Ao vivo Alô amor, tô te ligando de um orelhão Dá um barulho, uma confusão Mas eu preciso tanto te falar Depois das seis, tô te esperando no mesmo lugar Pois estou louco pra te encontrar Pra outra noite de aventura Fui eu que fiz amor por brincadeira E acabei me apaixonando Meu amor, eu me rendo a você Pois estou te amando Você deixou em mim uma saudade Com seu jeito de fazer paixão Você fez maravilhas, loucuras no meu coração Um beijo pra você Não posso demorar Estou numa ligação urbana Tem mais gente pra ligar Tem mais gente pra ligar Um beijo pra você Não posso demorar Estou numa ligação urbana Vem correndo me encontrar Oh, 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 oh Eu tô louco pra te amar Oh, 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 oh Vem correndo me encontrar Oh, 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 oh Eu tô louco pra te amar Oh, 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 oh Vem correndo me encontrar Como dizer que não E nunca me fez nada Depois de tanta dor Que causou pro meu coração Eu quis até morrer Depois que foi embora E voltar tão tranquila Depois que já não tem mais amor Sem você Ficou mais frio o meu inverno Parecia frio eterno Você é minha dor E agora Agora fala que me ama Agora que não tem mais nada Diz que morre de amor por mim Agora Depois de ter chorado rios Depois de tanto ter sofrido Agora por fim Vai saber o que um dia eu vivi Eu quis até morrer Depois que foi embora E volta tão tranquila Depois de ter sofrido Depois que já não tem mais amor Sem você Sem você Depois de ter chorado rios Depois de tanto ter sofrido Agora por fim Vai saber o que um dia eu vivi E quando a chuva Batia na minha janela Não podia dormir Que esperava Buscava Buscava teu corpo Teu cheiro sumiu Em um mar de dor Agora fala que me ama Agora que não tem mais nada Diz que morre de amor por mim E agora Depois de ter chorado rios Depois de tanto ter sofrido Agora por fim Vai saber o que um dia eu vivi Vivo! Hoje Quando eu acordei Olhei pra mim e perguntei Aonde foi que eu me perdi? Sozinho Eu saí da casa dela Acho que briguei com ela Eu lembro que Foi bem assim Depois Que brigamos Fui embora Decidi naquela hora Tomar uma Pra esquecer Coração apaixonado Mas bandido Encontrou outro ferido E era linda E era linda de morrer Eu nem me lembro Como foi que terminou Se a gente fez amor Só falou De solidão Só sei que agora Eu estou tão dividido Acordei e fiquei perdido Com o coração Com o coração na mão Tanta paixão Loucura que não passa Amor bandido E solidão É uma ressaca Tanta paixão Loucura que não passa Amor bandido Amor bandido E solidão É uma ressaca Hoje Quando eu acordei Olhei pra mim Perguntei Aonde foi que eu me perdi Sozinho Eu saí da casa dela Acho que briguei com ela Eu lembro que Foi bem assim Depois Que brigamos Fui embora Decidi naquela hora Toma uma Pra esquecer Coração apaixonado Mas bandido Encontrou outro ferido E era linda De morrer Eu nem me lembro Como foi que terminou Se a gente fez amor Só falou Em solidão Só sei que agora Eu estou tão dividido Acordei e fiquei perdido Com o coração na mão Tanta paixão Loucura que não passa Amor bandido E solidão É uma ressaca Tanta paixão Loucura que não passa Amor bandido E solidão É uma ressaca Quando a noite cai É que eu sinto a falta Que você me faz A porrada é mais fácil Saudade que não passa E nem me deixa em paz A sombra de um amor Que já brilhou demais Você foi pra mim A coisa mais bonita Que me aconteceu Não pode imaginar Os sonhos que me deu E quanta insegurança Me deixou Adeus Amei você Sem truque Sem truque Sem maldade Fiz o meu papel Eu quis me oferecer O que ninguém me deu Você não acredita Mas eu fui fiel Fui fiel Amei você Mas hoje posso ver Que foi melhor assim Preciso te esquecer Pra me lembrar de mim A vida continua E no brilho de uma pedra falsa Dei amor a quem não merecia Eu pensei que era uma joia rara Era bijuteria Das mentiras As palavras doces Fica amor em teu olhar tão frio Na beleza do teu rosto Esconde um coração vazio Ao vivo O melhor do prego Pra você curtir A brilho de uma canha mais forte 9, 8, 7, 20 6, 6, 8, 4 Amei você Sem truque Sem maldade Fiz o meu papel Eu quis me oferecer O que ninguém me deu Você não acredita Mas eu fui fiel Fui fiel Amei você Mas hoje posso ver Que foi melhor assim Preciso te esquecer Pra me lembrar de mim A vida continua E no brilho de uma pedra falsa Pedra falsa Dei amor a quem não merecia Eu pensei que era uma joia rara Era bijuteria Das mentiras As palavras doces Fica amor em teu olhar tão frio Na beleza do teu rosto Esconde um coração vazio Um coração vazio Um coração vazio E no brilho de uma pedra falsa Dei amor a quem não merecia E no brilho de uma pedra falsa E no brilho de uma pedra falsa